Alô, alô, oricuri, de toda a região, isso é uma demonstração, essa é uma demonstração, ditos assim, só com o Arte Estúdio Produções, vou falar pra vocês, pode ir no candidato ao vereador, Arte Estúdio, esse sim é do povão, anote aí, anote aí, anote aí o número é cinquenta, 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 e as televisões, vem com ele, é de nossa cidade, Arte Estúdio, a nossa solução, tindos assim, só com o Arte Estúdio Produções, essa é uma demonstração, da oricuri, Arte Estúdio, com ele, na nossa cidade será bem melhor, trabalha e luta pelo povo, vamos juntos com cinquenta, 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 vote em Arte Estúdio, é cinquenta, 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 até cinquenta, cinquenta, é do povão, Arte Estúdio alerta, paródias, sem autorização do autor, é proibida, é proibida, é proibida, é proibida, é pela lei do esse é, todas as músicas tocadas na campanha, tem que pagar os direitos autorais, cuidar, não brinque não, não brinque não, quem avisa amigo, é, amigo é, tindos assim, só com o Arte Estúdio Produções. Calma, calma, Arte Estúdio. Tem a solução, solução, faz tindos músicas instrumentais, de tindos variados, de acordo com as regras, tindos assim, só com o Arte Estúdio Produções. Amigos, candidatos, cuidado com paródia sem autorização, doutoras proibida, e músicas na campanha, sem pagar os direitos autorais, você poderá pagar o multa, e até perder tudo, nessa eleição. Cuidado quem avisa, amigo é, amigo é, amigo é, Arte Estúdio faz, seu xingue e músicas instrumentais, dentro das regras, faça o seu contato agora, temos a, Arte Estúdio tem a solução, atendimento online para todo o Brasil, cuidado quem avisa, amigo é, amigo é, amigo é, Arte Estúdio faz, seu xingue e músicas instrumentais, dentro das regras, faça o seu contato agora, agora temos a, Arte Estúdio tem a solução, construção, atendimento online para todo o Brasil, diz assim, só com o Arte Estúdio Produções, ou diz assim, só com o Arte Estúdio Produções. Arte Estúdio Produções Arte Estúdio Produções